Música Em Santa Maria da Feira é famosa a festa das fogaceiras. Vamos descobrir o segredo deste pão doce nas Fogaças Castelo. Diogo, as fogaças aqui nesta região continuam tudo como a tradição. Sim, a fogaça é um pão doce, o chamado pão doce. E como é que se fazem as fogaças? Com água, farinha e fermento. Depois, enquanto crescente leveira, parte os ovos, depois a manteiga vai derreter, raspa-se o limão. Quando isso está tudo feito, normalmente a massa já está pronta a levar o açúcar, a canela e o sal. Deitamos os ovos em cima com o limão, misturamos tudo. Depois então de mexer bem, deitamos a manteiga, previamente derretida e depois é só acabar com a farinha. E isso é a massa da fogaça. Depois tem todo um processo à posterior, que é puxar a fogaça, que é fazer um cone grande, digamos, comprido, mais larga de um lado que o outro. Porquê? Porque o resultado a seguir será espalmar a fogaça e enrolámo-la em cone. E depois, quando vai para o forno, pincelamos com o ovo e cortamos, para que depois possa fazer, que a fogaça simboliza que é o nosso castelo. A meio da cozedura, ela volta a sair fora para endireitar e abrir os castelos. E depois é só esperar aquela coisa. E este é um processo que pode levar até quanto tempo? Para mim, no mínimo, 4 horas. Aqui dentro desta casa, toda a gente gosta de fogaça. Sabe o que são regueifas e padinhas? Estamos no Parque Temático Molinológico de Ulo e é por cá que lhe vamos tentar explicar do que falamos. O cenário esse é, como pode ver, deslumbrante. Nós temos um moinho com seis moches, onde as pessoas podem ver a moagem dos cereais, nomeadamente do trigo, do centeio, da trinca de arroz, que eu acho que é o único aqui nesta zona, e do milho branco e do milho amarelo. Para perceber como é que o pão era feito há alguns anos, isso é possível ver ali em baixo. Exatamente. Do início ao fim. Contem-me lá, que pão é este que se faz aqui? Este é o pãozinho do... leva apenas farinha, água, sal e fermento, não leva qualquer produto químico e é muito bom, é gostoso, é bom, é saudável principalmente. É daquelas coisas que passa de pais para filhos, com quem é que as senhoras aprenderam a fazer o pão de ulo? A minha avó era padeira, a minha mãe também, e eu continuei. Quando diz regueifa, é o quê? É o pão doce, a regueifa de canela. Não é difícil cozer o pão. A massa não pode ficar rija, não pode ficar mole, pronto, tem que estar naquele pontozinho. O forno, se estiver quente, queima, se estiver frio, também não levanta. É estas coisas que temos que ordenar para que no fim saia tudo certinho. O nosso pão é muito gostoso, é diferente, é tostadinho, vai diretamente para o lar do forno, ganha assim uma crostazinha, o que o torna muito gostoso.